Cosme Paixão Lisboa, de 27 anos, conhecido como COI, é apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas da localidade de Saramandaia. Ele também é acusado de ser autor de pelo menos oito homicídios em Salvador e região metropolitana. COI é apontado como uma pessoa de alto grau de periculosidade, pessoa muito temida no bairro de Saramandaia, e é apontado como autor e mandante de oito crimes de homicídios naquela localidade. As investigações apontam que o mesmo, ainda que preso no sistema prisional, ele emanava suas ordens de execução, que eram recebidas por um braço direito dele e outro gerente, na atividade de trabalho de drogas, identificados como Alassie e Heleno, que efetivamente executavam as vítimas. A polícia já investigava o paradeiro do traficante. Ele estava foragido da colônia penal Lafayette Coutinho desde dezembro do ano passado, quando foi beneficiado pelo indulto de Natal e não voltou. No momento da prisão, COI estava a bordo de um veículo com o irmão, em Barra do Jacuípe, no litoral norte, Baiá. No momento que nos prendemos, ele esboçou nenhum tipo de reação, não estava armado, e a gente, como diz no jargão, passava a ser batido pela calma dele que ele aparentava. Foi bastante proveitosa essa prisão, né, e vai sofrer bastante o tráfico de drogas naquela região de Saramandaia, né.